Pela graça de Deus estamos vivendo mais uma vez o grande mistério da encarnação do Senhor Celebramos o Natal mais uma vez neste mundo, na nossa vida Um Natal que aconteceu definitivamente há mais de dois mil anos Quando Deus veio ao nosso encontro numa pessoa humana No Filho de Deus feito homem, em Jesus Nascido por obra do Espírito Santo da Virgem Maria Ele veio para nos abrir um mundo novo Ele veio para transformar a criação feita com todo o amor por Deus Criado com todo o amor por Deus, mas desviado pela tentação, pela fragilidade do homem Desviado da felicidade da vida que Deus sempre quis para as suas criaturas Ele veio e se vestiu de nós, da nossa humanidade Mistério insondável O eterno Deus se torna temporal O Filho de Deus que nunca foi gerado num tempo, mas é eternamente gerado pelo Pai Se torna uma pessoa humana, uma criatura humana que vem salvar a humanidade Verdadeiro Deus, verdadeiro homem E começa um mundo novo, uma nova era, a definitiva na criação de Deus e na história do mundo E Jesus vem e se faz pequeno Deus se faz escondido para estar disposto ao encontro com o homem Deus se faz escondido para que o homem o suporte Porque o homem não suportaria a presença visível da glória de Deus E assim se faz glória no pequeno, glória no inesperado, glória naquele que o coração humano tanto deseja Mas que Deus supera nas proporções, supera na maneira do que o homem poderia esperar Celebramos o Natal Deus na carne humana Para que nós hoje, vivendo desde aquele Natal de Jesus E pela sua obra de salvação O Natal da humanidade A humanidade que está nascendo de novo da graça e da misericórdia de Deus Para que Jesus vive em nós E para que um dia se manifeste totalmente Na humanidade e na sua nova criação Todo o poder misericordioso do amor de Deus É festa do encontro, do encontro definitivo É festa dos esponsais De Deus com a humanidade É festa da redenção É festa de tudo aquilo que o coração humano tanto sonha festejar Mas não consegue na sua fragilidade, na transitoriedade, na mortalidade da vida Que Deus nosso Senhor venha a nós Que realize em nós a obra que Ele começou com o Seu nascimento em Belém E que nós possamos ser um mundo novo que está surgindo no amor de Deus Entre nós Um amor fraterno, universal Que nós possamos ser instrumentos e beneficiados da nova criação Que Deus veio realizar com o Seu Filho nascido em Belém Acolhemos o nosso coração para o encontro Natal é a festa do encontro Do encontro com Deus Do encontro consigo mesmo Do encontro com as pessoas Do encontro com toda a beleza da criação Que agora definitivamente é resgatada por Deus As portas do céu se abrem Por isso enfeitamos tantas nossas portas no Natal As portas do céu se abrem Porque a escada que une a terra e o céu É a pessoa de Jesus E é nele que todos nos encontramos Quero desejar a todos Um feliz, um santo Natal No encontro com Deus E em tanta ternura E em tanta proximidade E em tanto encontro com todos os irmãos Época de reencontro Época de reconciliação Época de paz para o mundo inteiro Neste ano, neste dia, neste ano E no definitivo da nova era do tempo de Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Feliz Natal E o ano novo que é tempo de graça Tempo de manifestação do amor de Deus Seja de paz, de felicidade, de verdadeira vida Para todos Por isso, o Senhor vos abençoe e vos guarde O Senhor volte sobre vós sua face E tenha misericórdia de vós O Senhor olhe por vós e vos dê a paz O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém O Senhor vos abençoe e vos guarde o amor de Deus O Senhor vos abençoe e vos guarde o amor de Deus